Omoçou com um abraço Olho no olho, beijo no cachaço Boca com boca, peito com peito Era perfeito Isso marca e mata É bom que se farta O que fazer quando o amor maltrata? Baby, não inventes, não me tentes Sabes que sei se me mentes Sorris, fazes que não Tentas ficar indiferente Mas eu não Vai Vai, mas volta Fica também Fica também Para nós não houve senão Simplesmente acabou a nossa relação Cama vazia, já nada queria, já nada fazia Foste embora Não olhaste Bateste a porta E não voltaste Baby, não inventes Não me tentes Sabes que sei se me mentes Sorris, fazes que não Tentas ficar indiferente Tentas ficar indiferente Mas eu não Vai Vai Vai, mas volta Fica também Fica também Não vou guardar Rancor É assim O amor Podemos sempre Recomeçar E ainda nada mudou E o que o tempo levou Podemos sempre Recomeçar Vai 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 Mas volta Fica também Fica também Fica também am Edu E o que ouves E o que não me Obrigado.